E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal sobre bicicletas elétricas. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como eu utilizo a bicicleta no meu dia a dia. Eu gravei aqui algumas situações em que a bicicleta acaba sendo muito útil para mim. Bom, como eu trabalho em casa, eu trabalho fazendo manutenção em celulares e computadores, então eu utilizo bastante a bicicleta para ir na casa dos clientes, buscar os equipamentos que eu vou fazer a manutenção e depois quando está pronto eu entrego para eles. Bom, saindo de casa agora, para ir buscar o primeiro equipamento do dia. Bom, nem sempre vai ter serviço assim, quem dera se estivesse todo dia, mas graças a Deus hoje, logo cedo já tenho uma manutenção para poder fazer. Bom, aqui estou pegando uma descidinha leve aqui, eu nem acelero, somente deixo a bicicleta aí no embalo para poder economizar a bateria. É muito importante você andar sempre assim, quando se fala de bicicleta elétrica, sempre economizando bateria. Já que quando a gente mede a autonomia de um veículo elétrico, você tem que considerar um modo de direção econômico, porque se for para andar acelerando no máximo, a sua bateria não vai durar nada e aí perde até o sentido de você utilizar uma bicicleta elétrica, porque o intuito aqui é trazer economia. Bom, agora eu vou pegar aqui a primeira subidinha leve, aí como vocês podem ver a bike sobe tranquilamente. São 350 watts. Agora, aqui, uma subidinha bem mais íngreme, aí nesses casos aqui eu já pedalo um pouco, porque como eu estou trabalhando, eu não posso ficar gastando muito a bateria da bicicleta, eu preciso que ela dure bastante. Então, acelera um pouquinho o pedalo aqui, sem fazer esforço nenhum, somente movimentando aqui os pedais, bem tranquilo. E agora eu estou chegando aqui na casa da cliente e já já eu volto. Bom, galera, eu já peguei lá o aparelho na casa da cliente e agora eu já estou indo nos correios. Eu estou indo fazer uma entrega lá nos correios de um produto que eu acabei de vender. E o pessoal me pergunta bastante nas mensagens se eu vendo produtos relacionados à bicicleta elétrica. Não, eu não vendo, por enquanto, né? Eu vendo outros tipos de produtos. A bicicleta elétrica, na verdade, é só um hobby para mim. Um hobby e uma forma que eu encontrei de me locomover de uma maneira mais barata. Então, por enquanto, eu não vendo produtos relacionados à bicicletas elétricas. Bom, esse atalho aqui que eu sempre pego, quem acompanha os vídeos já deve ter reparado, é um local que as pessoas fazem aula de moto. Tem uma autoescola que traz o pessoal aqui para poder fazer aula de moto. E também tem gente que vem aqui para poder fazer manobras de moto, essas coisas. Bom, em relação à autonomia da minha bicicleta com as baterias de hoverboard, é que eu estou utilizando cinco baterias, tá? Duas baterias são novas, que eu comprei... Tem mais ou menos uns dois meses que eu estou utilizando elas. E três baterias eu comprei já usadas. Eu não sei o quanto tinha de uso essas baterias aí. E eu acredito que já foi bem usada, porque eu acho que a autonomia que eu estou tendo era para ser maior. Já que eu estou utilizando aqui a bike uns 20 quilômetros, mais ou menos. E eu já estou fazendo a recarga delas, porque a bike começa a ficar um pouquinho fraca. Aí já não é mais interessante para mim continuar utilizando ela. Então eu estou fazendo aí 20 a 25 quilômetros. E outra coisa também importante que eu tenho que falar é que, assim, eu não sou especialista nisso, entendeu? Assim como vocês, eu estou pesquisando e testando, fazendo aqui as minhas experiências para poder achar as melhores maneiras de poder montar a minha bicicleta. E conforme você vai aprendendo aí, evoluindo, eu sempre aconselho você a procurar uma coisa melhor. Um exemplo, as baterias de hoverboard são baterias baratas, que funcionam, que são leves, entendeu? E você pode utilizar no seu projeto. Só que futuramente você tem que pensar em uma coisa melhor. Eu já estou pesquisando aqui uma bateria de lítio original, que vem com as células da Samsung mesmo, original, com placa BMS de qualidade, com uma amperagem bem alta, porque eu quero ter bastante autonomia. E eu já estou pensando aqui como é que eu vou fazer para poder adquirir uma. Eu tenho a opção de fazer com baterias de notebook. Até tem um rapaz aí do nosso grupo do WhatsApp, que ele recicla baterias de notebook, ele pega elas, desmonta, ele testa, ele separa somente as baterias que estão boas realmente. E ele monta aí uns packs de baterias bem legais. Ele até ofereceu para mim uma possibilidade de a gente fazer negócio aí. Eu estou pensando aqui. O problema é que ele mora um pouco longe daqui, onde eu moro, bem longe na verdade. E ele mora, acho que no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, e o frete fica muito alto, entendeu? Então eu estou analisando aqui as possibilidades. E também eu estou vendo no Mercado Livre ou no AliExpress, umas baterias originais já montadas, prontas, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai só colocar na bicicleta e utilizar. E você vai usar por muitos anos, entendeu? Então eu estou pesquisando aí essa possibilidade. Já que eu estou querendo uma autonomia de mais ou menos 50 a 60 quilômetros. E ainda mais que em breve eu vou estar colocando o segundo motor aqui na bike. Vou colocar o motor aqui na parte da frente. Bom, e outra coisa que eu também estou pesquisando é sobre a tensão de trabalho dos motores. Esses motores aqui que eu utilizo, eu acredito que eles suportam você colocar uma tensão maior nele. Eu estou utilizando aqui 36 volts, mas eu acredito que dá para utilizar 48 volts. Esse mesmo rapaz aí que está no nosso grupo lá, que tem as baterias de notebook, ele já fez um teste com uma bicicleta de 36 volts. Ele passou ela para 48 volts e, segundo ele, ficou muito boa. Melhorou bastante o desempenho dela. E ele disse que não aqueceu o motor, nem causou nenhum tipo de problema até agora. Então, eu acho que em breve eu vou fazer esse teste. Que é colocar uma bateria de 48 volts para ver quanto que eu vou ter de melhora no meu desempenho. E também quando você utiliza dois motores, você tem que utilizar dois controladores. Você não pode utilizar o mesmo controlador para dois motores, já que eles são motores trifásicos. E como o motor que eu vou colocar na frente, ele é motor de cubo, feito para eixo traseiro e ele não cabe na frente. Então, o que eu fiz? Já que a minha suspensão aqui dessa bicicleta, ela já está travada, entendeu? A suspensão aqui é muito antiga. Então, de qualquer forma, eu vou ter que trocar. Eu já aproveitei. Como eu tinha o motor já, eu comprei ele bem baratinho, de um rapaz que estava vendendo no LX. Bom, eu já aproveitei e comprei uma suspensão própria para a Fatbike, que o entre-eixo dela é mais largo. Então, ele cabe certinho esse motor aqui que eu tenho. Mas eu não recomendo você fazer isso. Recomendo você comprar, se você quiser colocar dois motores, você comprar um motor próprio para a dianteira. E eu já fiz isso, como eu falei, porque eu já tinha o motor e, de qualquer forma, eu ia precisar trocar a minha suspensão. Então, eu já uni o útil ao agradável. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você se inscreva, deixe o like se você gostou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.